Música Ex-Combat na 6ª Copa Ceilândia de Jiu-Jitsu, aqui no ginásio do Sesc, em Brasília. Vou conversar agora com o Faixa Preta Luizinho, meu amigo que está sempre prestigiando a gente nos eventos, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Brasília, seja lá em Minas, Luizinho, Manaus, está em todas, né Luizinho? Graças a Deus aí, medalha de ouro e fora que você também está arbitrando, né? Hoje você ficou um tempo aí grande arbitrando, né? É, hoje eu, graças a Deus, consegui ter um bom resultado, até numa categoria que tem a minha, acima da minha. Eu voltei de super pesado, me aventurei, deu tudo certo, consegui até finalizar minha final com estrangulamento nas costas. Graças a Deus, por honra e glória do Senhor, estou muito satisfeito de estar aqui, podendo participar do evento e ter saúde, passei por problemas muito difíceis e graças a Deus eu estou aqui. Quando é que você ficou doente? Eu vi no Facebook que você estava doente. É, eu tive uma infecção generalizada e quase que eu não estaria aqui conversando com você hoje, né? Mas Deus salvou a minha vida, fiquei na UTI, fiquei em coma vários dias, mas graças a Deus eu estou aqui, estou com saúde. Graças a Deus mesmo, foi um milagre porque o negócio foi muito sério. E só de eu estar aqui respirando, vivendo, com saúde, eu tenho muito a agradecer, independente do resultado, de tudo. Paulo, então, quer agradecer algum patrocinador, Luizinho? Eu gostaria de agradecer a Upgrade, a produção esportiva que me ajuda com suplementos, a Academia Body Work, que dá uma bolsa na preparação física, a Friend Fit também, a Academia BBF. Eu tenho essa parte de preparação física e ao mesmo tempo eu peço um apoio para eu poder lutar os campeonatos aí, principalmente os que precisam de viajar, né, deslocar de Brasília, porque eu não tenho nenhum patrocínio que financeie passagem, nem inscrição, às vezes até inscrição é difícil para mim, porque eu não tenho nenhum patrocínio nesse sentido. Paulo Jesus na cobertura da 6ª Copa Ceilândia de Jiu-Jitsu, diretamente do Sesc, aqui de Ceilândia, Distrito Federal.